Será Jaqueline Uma fruta no pé Um tesouro escondido Anjo festa, mulher Será Jaqueline Uma fruta no pé Um tesouro escondido Anjo festa, mulher Jaqueline vai sambar No terreiro de Maria A notícia botou fogo Na cidade da Bahia Quando alguém anunciava Era aquela correria Deu de noite na TV Todo mundo já sabia Que será Jaqueline Uma fruta no pé Um tesouro escondido Anjo festa, mulher Teve samba de primeira De João Bosco a Clementina Mas faltava o principal A presença da menina A noitada terminava E cadê a dançarina Quem baixava no terreiro Era o claro da matina Que será Jaqueline Uma fruta no pé Um tesouro escondido Anjo festa, mulher Que será Jaqueline Uma fruta no pé Um tesouro escondido Anjo festa, mulher Já que será Jaqueline Já que o menino chegou Ninguém sabe se virar Mas o tempo tem seus planos E o momento vai chegar Entre o sonho mais bonito Vai ter vez e três lugar O espera nunca é longa Se sabemos esperar Será, será, será Jaqueline Uma fruta no pé Um tesouro escondido Anjo festa, mulher Que será Jaqueline Uma fruta no pé Um tesouro escondido Anjo festa, mulher Bo, parto, parto, parto Ba, parto, parto Deza, parto Tchau, tchau.